E aí galera, beleza? Tudo bem com você? Começando aqui mais um vídeo do canal do Tio Wilson, então deixa o seu like galera, se inscreve aí no canal que estamos pertinho para a gente bater mil inscritos, beleza? Deixe seu comentário, seu coraçãozinho, tá bom? E me segue lá no Instagram, beleza? Vanzinha Tio Wilson 186, tá certo? Então bora começar o vídeo galera, né? Estamos indo galera lá agora buscar o Serginho, beleza? Galera, um abraço tá? Para vocês, tá bom? Obrigado aqui por estar junto, para cada um de vocês que assistem o canal, beleza? Abraço Letícia, abraço Ana Beatriz, Aninha, né? Lá de São Paulo, né? Abraço para Manoela, abraço para o Lucas, beleza? Eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, mas um abraço e um salve para todos vocês aí, tá certo? Valeu galera! Então estamos, ó, a caminho da casa do Serginho, hoje Cuiabá amanheceu galera, nublado, graças a Deus, né? É tempo fresquinho, né? Então é sexta-feira, dia 13, né? Então é do 13 de 11 de 2021, mais um dia de rota, mais um dia de luta, né? Cada dia melhor, né? E vamos seguindo em frente, né galera? A gente não pode parar, né? Porque se parar, aí fica pior, né? Então, estamos já quase terminando o ano, e é isso aí galera! Galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer uma brincadeira com eles aqui, tá? Eu vou fazer eles pagarem mico, mico né? O mico é mico, pagar mico! Vou fazer eles imitar animal, eu vou escolher para cada um deles um animal, certo? Porque eles vão ter que imitar esse animal, e depois no final, eu vou falar para eles escolherem um animal para eu imitar Então, eu também vou pagar mico, tá bom? Espero que vocês gostem, acredito que vai ficar legal, né? Um vídeo diferente para vocês aí, tá bom? Para não ficar enjoativo, vocês ficarem só vendo rota, 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 rota Então, vou fazer isso aí, tá certo? Eu estou acaminhando a casa do Serginho, vamos virar aqui agora, ó, beleza? Ai! Vou ter que mexer na minha van, dei um BOzinho aqui nos coxinhos dela, vou ter que trocar os quatro coxinhos E eu morcei lá na Domani, galera, R$ 2.000,00 com desconto, tá? O doce sem desconto é quase R$ 3.000,00 Mas eu vou colocar de uma marca paralela Porque essa aqui, eu estou com essa van aqui há seis anos É a segunda vez que eu troco Mas eu troquei na época só o coxinho do lado esquerdo e o coxinho do lado direito superior do motor Agora vai ter que trocar todos Então, vou colocar paralela de uma marca melhor que tiver Porque eu acredito que vai dar economia boa Minha rota não ando muito Eu ando a média de 100km por dia Só que agora, com pouco aluno, né? Estou com 16 alunos já, se não estiver enganado Foram meus filhos, né? Aí eu estou andando a média de uns 50, 60km por dia Então, mais pra frente a gente compra, né? Os originais Eu gostaria de colocar o original Mas tá puxado colocar o original R$ 2.000,00 É dinheiro pra besteira, galera Beleza? Ó, a rota da casa do Serginho Vou gravar direto pra vocês, galera Vamos lá Vamos lá, vamos lá Estamos quase chegando Pronto Chegamos Deixa eu abrir essa porta Oh, mano Espera aí, Sérgio Vem, tio Tchau, vó Bom dia Com Deus Amém E aí, Sérgio Prima? Prima? Colocando minha máscara aqui, galera Então é o seguinte Vou deixar o Sérginho lá E eu já volto com vocês aí Fechou? Dá um oi pra galera Oi, galera Coloca o cinto, bonitão Ah, é verdade Mas esqueci É, só não esquece a cabeça Que ela é grudada Se bora, galera Vamo embora Vamos se botar Vamo se botar Igual o Bruno Garcia fala Vamo se botar Ó o Zé bonitinho Zé bonitinho O Sérginho Falou, Sérginho Vai lá, meu filho Boa aula pra você Espera a tia vir A tia colocou o filho dela Pra trabalhar ali, ó Medir temperatura Passar arco E assim vai Se bora, galera Então tá certo Mais tarde De volta com vocês aí Beleza? De volta, galerinha De volta com vocês Estamos chegando aqui na escola Vamos no David Certo? E ele vai ser o primeiro aluno A pagar mico Certo, galera? Então estamos a caminho Correto Estamos quase chegando A escola tá bem ali, ó Vamos lá Tem um tiozinho no microfone ali Que chama as crianças Mas tiozinho Tem um ar no pulmão, hein, galera Que o bicho bota a pressão No falante ali Pra poder chamar o O David Eu não sei se o David Veio hoje, né, galera Porque geralmente Dia de sexta-feira Ele não tem aula, né? Não tinha, né? Não sei agora, né, galera? Então vamos ali, né? Oi Tá bom, obrigada Vai chamar ele lá Ele veio sim Deixa ele vir Aí eu já volto com vocês aí, tá? Bora, gurisão E aí? Dá um oi pra galera aqui? Não Vambora, então Entra aí Bora, galera Segura Vamos lá Vamos se botando Vamos se botando Vamos se botando Ó, dá uma missão pra você hoje O quê? Qual o seu animal favorito hoje? O que você mais gosta? É, o animal que mais gosta é o leão O leão? Tá, tá bom Então você vai pra gamico hoje Você vai ter que imitar o leão hoje Ó Vai, coloca o cinto aí Vamos lá Hoje é o dia de pagar mico na van Lembra daquele vídeo que nós fizemos? Vamos pagando mico? Então vai lá Olha pra cá e Faz o rugido do leão aí Pode ser de verdade mesmo? É, de verdade mesmo Olha pra cá Ai, bota pressão aí Faz com as garras assim Ah, vai Eita, leão Esse leão tá fraco Não comeu não esse leão É isso aí, galera Vamos lá entregar o David Tá? Estamos a caminho da casa dele Assim que Se estiver chegando lá Eu volto com vocês Tá bom? Uh, chegamos, galera Falou, David? Falou Vai com Deus, meu filho Boa final de semana, tá bom? Tá bom Vai lá Chegamos já na casa dele, galera Vamos deixar ele aqui Tem dois carros de cada lado Vai lá com quem tá olhando Lá vai ele David O pai dele já tá aí Então, se bora Beleza? Vamos lá agora buscar o Serginho O Theo E a Giovana E aí, chegando lá Volto com vocês aí Beleza? Se bora, galera Cadê a Giovana? Não veio hoje Ai, ai, ai De novo Que que foi? Não sei Que ela não veio Quem sabe Ó, seguinte E aí, como é que foi a aula de vocês hoje? Foi bem, foi bem É Mas tem outro negócio aí Que foi Legal, estranho É, porque Diferenciado Ó, seguinte Pensa no animal Que mais você gosta E você pensa no animal Que mais você gosta também Eita, Tio É o meu e o do Sérgio não tem mesmo Vamos ver Fala aí, qual que é o seu É um gato, Tio Um gato E o seu, Serginho? Ah, Tio Eu acho um gato também Cachorro Cachorro lá Eu gosto de gato É E aí, Tio Eu também sou gato Ai, ai, ai Olha o seguinte Você vai pagar a minha Com dois imitando um gato Ah, não Mas Hoje é o dia de pagar mico Bora Viu, se eu falasse uma galinha Tio, no céu Tio, já pensou você imitando uma galinha? Pó, pó, pó Ah, pó, pó, pó Vamos fazer assim Vocês dois imitam E aí vocês dois escolhem um animal Para eu imitar, entendeu? Porque aí eu vou pagar mico também Ótimo, 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 ótimo Só vi quantas leixas? Ué, faz uns três, quatro, cinco vezes aí Três, quatro, cinco vezes? É, por aí E olha pra cá e faz as garrinhas assim, entendeu? Ah, não, tipo, garrinha nem encheu a gente Faz logo Então vai, você, vai Olha pra cá e faz aquela posição de ataque de cachorro assim, entendeu? É, eu falei o cachorro, né? É Ótimo, cachorro, você tá doente? Sim Mais forte, não mais forte Olha pra cá e faz Ah, faz direito Ah, tia, eu só quero uma suquinha aqui À noite, hoje não Terça-feira eu vou comprar suquinha pra todo mundo Ah, tia, terça-feira? É, hoje é Pra eles de novo, tia Pra eles e pro pessoal da tarde que eu tenho que pegar Entendeu? Pra eles, tia Vai lá, manda, imita o cachorrão aí, brabo O Rottweiler Oh, oh, vai lá, igual cê Vai logo, tia Vai, vai logo, tia Vai, antes que você agir desse, vai Tem que ser um Vai pra cá Vai Vai Vai, mano Vai, mano Vai, mano Vai, mais uma, vai Não, cara, tem que inventar, velho, vai Vai logo, vai Vai logo, tia Você consegue ir Vai logo, tia Vai logo, tia Vai, tia Se o senhor não estivesse gravando Ah, hum Vai, isso aqui é pra divertir a galera que tá em casa E divertir a gente aqui também Tia, vai logo Vai, que que cê escolhe que é o, que é que emite? Ganso, tia Acho que é o ganso Como é que faz ganso? Não sei também Perú, tia Perú, peru, peru Cri, 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 cri Ah, peru? Tá bom É assim que é? É, é isso aqui A menina tá falando cri, cri, né? Cri, 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 cri Ai, galera Estamos chegando aqui na casa do Serginho O Theo tá enrolando nós aqui pra não imitar um gatinho Tá com vergonhinha É só mandar um miau ali pra câmera É, vai lá, vai Vai, vai, vai Bora, bora, bora Vai, dá um miau Sou mocho, mano Sou mocho Dá um miauzão bem alto aí, vai Tá, canuzia Quando o Serginho abrir a porta é um miado Grandão Ai, Deus do céu Vai, Serginho Isso aí Tem que gritar pro seu avó Falou, Serginho Vai com Deus Tchau, Dom Adorno Tchau Ficou feliz de ver esse chamele pelo nome dela Vai, manda um gatinho, vem Chamele Olha essas garrinhas Gosta de filha de cachorro Cachorro Ah, essas crianças tão fracas, hein? Tão fracas, essas crianças Sou mocho, mano Mocho, mano Mocho, mocho Beleza, galera Isso aí Vamos lá agora deixar o Theozinho aí O Theozinho Meneghão 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 Ô, corda Eu ia falar nhanhé Tô trocando tudo já o nome de vocês aí Beleza? É, eu sei Chegando lá na casa do meu garoto Eu volto com vocês aí É o próximo capítulo Da novela Apagando o Mico Continua Continua Próximo episódio Eu não gosto nem Se bora, moçada Acabamos de chegar aqui na casa do Theo Filho, toca aí Fica com Deus, tá? Até amanhã Até amanhã não Até terça Feriado Falou Até amanhã Tá com vontade de estudar o garoto Ih, Theo Olha o fofão dele lá Beleza, galera Beleza Vamos dar nossa rézinha aqui Vamos se bora Vamos se botando E é isso aí, rapaziada Isso aí, guris Gurias Mais um vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Né? Algo pra descontrair Pra não ficar repetitivo Beleza Então Se você gostou Você já sabe Deixa seu like Faz sua inscrição aí no canal Nesse botão abaixo aí, ó Botãozinho vermelho Me ajude aí Que estamos perto aí Pra bater mil inscritos E eu conto com cada um de vocês Que cada um de vocês Pra mim é muito importante Então Vamos encerrando por aqui Tamo junto Até o próximo vídeo E fui Poooi